Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo Olha aí gente, a gente vai vacinar um gado nessa propriedade, ó Muito antiga, viu? Hugo, vamos vacinar o gado agora, viu? Nessa propriedade aqui, eu tudo lembro do... Hã? Ferrar É, não vacinar não, ferrar, né? É isso aí gente, olha aí, casando antiga aí, viu? Como era seu... Fazenda de Avandir De Avandir, o pai de Ariane, né? Pronto, vamos lá Fazenda Zenúni Isso aí, depois vamos lá, ferrar o gado, valeu Valeu Bom dia gente, a gente tá aqui na Fazenda Zenúni Em Soledade na Paraíba Aqui é Vitor, aqui é a esposa de Hugo Boa linha Ali é Hugo É uma branca não Pariu a anvilha e eu deixei a vaca de Hugo e ela vai ficar Porque o rato caiu, já faz seis noites que eu durmo mais ela dentro do currar e ela não pariu, ela vai ficar só E aqui é um dos proprietários, né? Ariane, né? Como é que vai meu amigo, é isso É, bem graças a Deus Vai lá embaixo É aqui Tu traz lá pra cá até ou foi trancado aqui? Não, foi daqui Sim, é tudo que você tem que ir do gado debaixo É, tem umas manças aqui que eu mexo aqui no gado, aí são... Mas aí se for parrinhas, hein? Não, mas pra agora não, não é trancado Eu soltei ainda a varinha, só lá Mas era muito, pô, o sol quente aí E dali já dá parte de jeitinho, né? Não, Dinho? É Isso aí Autosar era quantos que ia vacinar se tivesse? Não ia vacinar não, ia ferrar Ferrar, era quantos? Dinho, era... eu só tenho uns 25 Ali eu não sei se tem uns 10 ou mais por ali Sim Os dali são mais valentes, os outros são mais Vou mostrar aqui esse curral antigo Esse curral tem mais ou menos quantos, senhor Nariano? Não faz O curral Sim, esse curral tem mais ou menos quantos? Mas esse sistema aqui, Dinho Essa PGH daqui é no sistema de manja O cabo partora de noite, o bicho entra pra beber Aí vem, bata aqui, vai ali por fora, senão eles entram na água Aí por fora, espanta quando eles entram, bata por ter Tô entendendo Esse curral é muito antigo, né? Esse curral É, só assim Essa é a propriedade que... teu pai já faleceu, o senhor é Vandir, né? Isso Ele... tem quantos anos essa propriedade? Meu amigo na família, nem eu sei dizer, foi do meu avô Só que teu pai tava com mais de 100 anos hoje, né? Terceiro, viu? É Papai... papai... o ano que vem, tava com 99, senhor Sim Aí já é do arroz dele, já é do pai dele Do pai dele, isso Aí é negócio pra 200 anos, né? É, aí mantém-se a tradição, né? É E o sistema é quase o mesmo ainda É, eu vejo Até a casa, até os morros mesmo de antigamente, né? Isso, a madeira Tudo bom, papai? Tudo bom E aí, é filho teu? É Como é o nome dele? Iã Iã, né? Isso aí Vamos lá, vou mostrar aqui os curralhos, enquanto vocês irem aí o que vocês vão fazer É É Eins Rê Aqui as bezerras que eles vão carimbar Fecha tudo Ariano, antes de repartir com os irmãos a propriedade, era quantos hectares que estavam aqui antes? Meu amigo aqui oficialmente era 3 mil hectares a propriedade antiga, ele tinha comprado mais outra parte de 50, ficou 3 mil e 50, aí quando me viu aí cresceu Hoje foi vendido umas partes, eu não sei dizer quantos ainda tem Acho que ainda é muito grande, né? É, isso A gente tem um bocado de teste O raio botar aqui pra cá O raio tá ali pelo bombardeio e o raio A gente vem com a gota, hein? O que me avisou, soltou a bezerrada Tem mais de 10, não tem? Tem bem quinto ou mais Aí tudo, tem uns 20 É, mas a maior não são não Mas isso mesmo, a gente tem um baita Olha essa porrageira que pesa aqui Pesa uns mil quilos, não pesa? Ou mais Tava aí pesmado Um mil quilos ou mais uma bicha dessa Essa é a Antigona mesmo, né? É Que marca tu tem? É de Laborenzo? Não sei Acho que não fabrica mais dessa aqui não, hein? Laborenzo Acho que não fabrica mais não, né? Não sei Esse no modelo está vendo a boca dela e velho A boca dela passa até uma carroça de palma de uma vez Deador, vai ficando uma palma aqui Não entende? Não entende? Não, eu digo esse É, aquele ali O roquinho esse Você vê que em menos tempo já voltou trabalhando bem, hein? Alião, essa água foi desse ano já? Ou do ano passado? Foi Do inverno do ano passado, né? Foi E essa açudinha encheu Numa chuva Numa chuva? Acho que foi no dia 12 Aí com 3 dias ele sangrou com as outras E aí, mas ele mantinha água, né? Seguro Seguro E é porque já vem muito É 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 Mãe É É É que o que estava cultivando, que estava arrastando tudo, ele era daquele, da fazenda Zé Nuno, é Zé Nuno né, Zé Nuno era teu bisavô, do teu avô meu avô, não era não, meu avô era seu Lau, Zé Lau, Zé Nuno é um dos, deve ter sido um dos, dono para trás né, dos primeiros da região né, que conseguiu o depósito da terra essa parte da terra tenta solidade ou a Juazeirinho? Solidade, aí pra lá que é pra Juazeirinho né, ali no poço que é vizinho já é Juazeirinho, sim é, é diviso aqui é um jique que está ali é? É um lugar tem que beber água, um bocado de canto, isso é uma riqueza né rapaz agora essa fazenda é antiga viu a gente vai trancar o gado para vacinar a gente se inscreva no canal do universo deixa o like compartilhe viu eu sigo todos com Jesus Cristo olha gente aqui é o burreiro da rifa viu é vinte reais que eu tô no pensamento de construir uma casa aqui no sítio eu fiz a rifa de vinte reais o bilhete viu, aí quem quiser eu vou botar o zap de vinte e aí vocês falam com ele, quem não sabe comprar né, diretamente pelo link, ele vai mostrando a vocês viu, e eu quando eu sempre puder ele tá fazendo as listas pra mim aí eu faço um vídeo junto, ó agradeço as pessoas que comprou, aí de outras pessoas compro, agradeço lá no outro vídeo e assim vai e é vinte reais o bilhete viu e se quiser comprar mais burreiro eu tenho viu é sim, quem não tiver, quem mora longe e não tiver comprar um burreiro eu pago mil e quinhentos no burreiro viu vocês podem ver, esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros que vem e sangra eles ligeiro aí eu coloco de dia, coloco direto, mas quando é de dia os cachorros no rossado vem e pega sabe aí pega nas gargantas, aí mata ligeiro demais, já perdi muito animal aqui aí botando assim eles vão, mordem, não gostam e vão pra casa olha ele bem direitinho aí ó aí já vende um bocado de bilhete, aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo viu que eles aumentam muito rápido, aí vou colocando os vídeos, viu dele aí da cor de chocolate ó, quase ficando assim um, quase puxando pra preto dedo de leite e se inscreve no canal de J.R. Sertão em Cultura aí você vai no canal dele, lá tem burreiro grande, maior do que esse, menor, de todo jeito viu, esse daqui vem de lá no canal dele tem aqueles vídeos de Eduardo Coelho o filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu, lá em Dormentos, Pernambuco e se quiser mais pra comprar eu tenho, viu, tá ali ó esse preto é 1400, bem novinho, esse aqui ó 1300, esse tá vendido é da mesma idade daquele ali eles tem o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso ele tem que amarrer ali, ele não sai de perto um do outro não e aqui os outros pra vender também, viu, esse primeiro aqui que eu tô botando com o dedo 1300, esse 1200 e aquele lá 1300 meu zap é 99888681, fala com o DIN Universo e o código da Paraíba é 83 tchau e obrigado, fiquem todos com Deus se inscreva no canal DIN Universo, deixa o like e compartilhe, viu, fiquem todos com Jesus Cristo